Música Essa semana a gente está conversando sobre um caso recente da polarização do debate político no país que levou a um desfecho inesperado e muito sério, que foi uma criança, um bebê, que teve um atendimento médico negado por uma médica que dizia eu não concordo com os ideais políticos dos seus pais, da sua mãe no caso, portanto não te atendo mais. Uma pediatra que já atende esse bebê há um ano. Isso gerou muita comoção. A primeira resposta foi dizer isso é objeção de consciência ao direito dessa médica. E ela teve inclusive apoio da classe médica local ali dizendo foi isso mesmo, objeção de consciência. Isso é objeção de consciência? Não. Eu não tenho nenhuma dúvida em dar uma resposta de que isso não é objeção de consciência, isso é abuso de poder, com fundamentação de discriminação. Parece estranho nós darmos uma palavra como essa, da nossa ordem constitucional, mas ela é uma discriminação por razões de crença e de filiação política. Como poderia ser, veja Senara, eu sou nordestina? Eu poderia chegar em um serviço de saúde e um médico do sul, só para seguir o regionalismo do exemplo, e dizer eu não atendo nordestinas e eu vou ser honesta com você. Eu não gosto de nordestinas. Sim. Não. Objeção de consciência, essa alegação, não é um passe livre para práticas discriminatórias. Até porque se a gente pensar na conformação dessa prerrogativa, que inclusive é muito questionável do que é uma objeção de consciência, faria sentido imaginar, é um procedimento, é uma prática que me coloca em conflito com os meus princípios. Não é o que aconteceu ali, ela simplesmente disse, não te atendo mais porque seus pais, porque os pais desse bebê têm opiniões políticas distintas das minhas, que é bem diferente de um cenário que talvez a gente pensasse, será que tem alguma proteção ao médico aqui? Então, parece que cabe. E ainda mais, é uma situação, eu repito, como eu comecei dizendo, de abuso de poder. Sim. Que é aquele que detém o poder, um dever, que é reconhecido, instituído pelo Estado. Sim. E de um dever importantíssimo, que é o do médico. Sim. E vai dizer, eu não vou atender, imagina, uma criancinha indefesa, porque tem divergências políticas com a mãe. Mas eu acho que tem um ponto que eu queria, inclusive, ouvir você, em que ela diz, eu estou sendo honesta. Sim. Na verdade, foi o conselho que a protegeu, disse, foi bom porque ela foi honesta. Então, vamos só organizar a conversa. Não é objeção de consciência. Não sendo objeção de consciência, toda essa história de que não era um serviço de emergência, portanto, não houve nenhum problema porque não era objeção de consciência, não faz sentido, porque não é objeção de consciência. Então, é discriminação. É discriminação. Ah, mas elas também podem, pelo código de ética médica, dizer que não querem atender. E, portanto, ela teria sido honesta ao dizer, não quero te atender, porque isso seria melhor do que atender mal e não dizer por quê. Alguma coisa, um raciocínio torto por aí. É bom ser honesta sobre a discriminação? Não, imagine de novo, volte o meu exemplo, você me dizer, eu não gosto, ou essa médica, eu não gosto de nordestino. Isso apenas é explicitar a discriminação. Sim. Ser franco com as suas crenças discriminatórias não é um atenuante. Na verdade, foi como uma confissão de uma prática discriminatória. É, porque a gente tem que pensar num cenário aqui, sobre se essa discriminação poderia ter sido feita com uma pessoa por origem, por ser nordestina, por exemplo, por orientação ou atividades sexuais, por cor, por uma série de regimes que ela ia dizer, bom, desculpa, não atendo pessoas negras. É realmente diferente de se fosse por orientação política? Não parece que é. E a nossa resposta é que não. Então nós queremos dar um nome, é discriminação e abuso de poder. E se tiver alguma dúvida de qual é a normativa que deveria servir para essa interpretação, já que o Código de Ética Médica deixa algum tipo de dúvida estranha, vale lembrar da Constituição, né, que está ali dizendo que a discriminação é inconstitucional e que as pessoas têm que ser tratadas iguais, independente de qualquer desses fatores. Sim.